Olá! Neste vídeo eu vou falar sobre a instalação e configuração do DNS-MASC no CentOS. Neste vídeo vamos ter o conceito teórico e prático sobre esse tema, então vamos ao conceito teórico. Conceito teórico então da instalação do DNS-MASC. Aí você está vendo uma tela print de uma parte do arquivo de configuração do DNS-MASC. Sobre. O DNS-MASC proporciona serviços como cache DNS e servidor DHCP. Como um sistema de nome de domínio DNS, pode armazenar em cache as consultas DNS para melhorar a velocidade de conexão para sites previamente visitados. E como um servidor DHCP, DNS-MASC pode ser usado para prover endereços de IP internos e roteamento para computadores em uma LAN. Ambos os serviços podem ser implementados. O DNS-MASC é considerado leve e de fácil configuração. É próprio para uso pessoal como também para uma rede com até 50 computadores. Ainda oferece suporte a servidor PXE. Características técnicas então os requisitos técnicos para a instalação do DNS-MASC. Para instalar o DNS-MASC é necessário no mínimo um computador ou máquina virtual com 256 MB de memória RAM, 1 GB de espaço livre no disco rígido. Finalizando então o DNS-MASC é útil para não depender de servidores DNS remoto quando é necessário uma solicitação de um domínio que já foi visitado antes. O DNS-MASC faz com que as consultas DNS respondam de forma mais rápida, simples e direta. Sem falar que o DNS-MASC é, também, se configurado, um servidor DHCP para pequenas redes e infraestrutura de computadores onde não tenha muitos computadores. O servidor DNS-MASC é um bom servidor para esses casos, ou para uso em um PC. Páginas de referência, então, temos a primeira referência DNS-MASC em português da ArtWiki, wiki.artlinux.org, integração de DNS com DHCP, DNS-MASC, Mundo TI Brasil, do site Mundo TI Brasil, e PXE Boot com DNS-MASC. Finalizando, então, vamos ao conceito prático da instalação e configuração do DNS-MASC. Então, vamos ao conceito prático. Agora, então, no conceito prático da instalação e configuração do DNS-MASC no Linux CentOS, eu estou usando aqui um sistema CentOS 7.2, versão nova do CentOS, e vamos fazer a configuração. Eu vou esperar ele iniciar. Vou logar com o meu usuário comum mesmo. E a primeira coisa que você deve ter antes de instalar o DNS-MASC, isso tanto para uma infraestrutura pequena ou para poucos computadores, ou para um computador só, ou melhor, para poucos computadores, é necessário atribuir pfixo para a máquina. Se você tiver apenas um computador, ou quiser instalar o DNS-MASC, configurar para apenas um PC, não é necessário pfixo. Porém, em máquinas que são para duas... No caso, servidores que são para duas ou mais máquinas, é necessário configurar um IP fixo para a máquina. No caso aqui, eu vou fazer, então, essa configuração. Eu estou usando uma máquina com interface gráfica, mas é para facilitar o nosso entendimento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é configurar a rede. Vou aqui no íconezinho de rede. Vou aqui nas configurações da rede cabeada. Agora eu vou aqui com o fio. Vou aqui nessa engrenagenzinha para fazer as configurações. Ele abriu aqui as configurações. Vamos em IPv4. Em vez de ser automático DHCP, eu vou botar manual. Aqui, no caso, eu estou em uma rede... Vou botar em ingresso 92.18.0.10. Com a máscara... 255, 255, 255, 255, 0. Get 3.9.2008.0.1. E o servidor DNS, eu vou botar o do Google. 8.8.8.8.8. O resto eu vou deixar automático. E vou aplicar. Aplicando, ele já mostra aqui que está conectado e está tudo pronto. Se você for fazer a configuração da rede pelo prompt comando, ou melhor, pelo terminal, você vem em aplicativo. No caso que eu tenho terminal, mas... Indo em aplicativos. Sistema. Ou melhor... Utilitários. Terminal. Aqui a configuração mudou. Antigamente era em sistema. Agora é em... Utilitários. Vamos aqui. Logar como... Superusuário, no caso. Digitar a senha do superusuário. E editar com o vim barra tc. Sysconfig. Network. Traço. Scripts. E. If. CFG. Enp0. S17. Aí você tem que... Adicionar as informações aqui... Para... Endereço de IP fixo. No caso aqui ele já... Colocou aqui para mim IPADDR. Então isso aqui vai ficar com o endereço de IP fixo. Prefixo. Barra 24. Gateway. 92.6.8.0.1. E o DNS. No caso aqui ele também colocou... A informação de... Boot proto noni. No caso aqui seria... Em vez de ser... Por DHCP. Seria... Estetic. No caso aqui ele botou o nome. Mas também funciona da mesma forma. Se você atribuir aqui IPADDR. E Gateway. Já funciona normalmente. Mas é claro que... Tem uma configuraçãozinha mais avançada. Para isso na rede. Aí você vai ter que... Procurar aqui no canal mesmo. Para fazer essas configurações. Ou no canal 2. Muito bem. Vamos então a configuração DNS Mask. Eu vou abrir aqui o meu arquivo. Que eu vou deixar na descrição do vídeo. Com as configurações do DNS Mask. As configurações do DNS Mask são poucas. Primeiramente. Eu vou abrir o arquivo. Aqui. Vou deixar linkado na descrição para vocês baixarem. Aqui está o arquivo de configuração. Aqui está o arquivo de configuração. No caso. Eu tenho que abrir o DNS Mask.conf. Apiar isso aqui. Colar aqui. DNS Mask.conf. Ele fica em... Barra etc. Barra DNS Mask.conf. E aqui está o arquivo de configuração. Do arquivo de configuração. Na versão anterior. A versão 6.7 do SintOS. Esse arquivo de configuração aqui. Ele não vem preenchido. E tem algumas versões de Linux. Que também não vem preenchida. É necessário que você crie. Esse arquivo de configuração aqui. Que eu estou mostrando para vocês. Eu vou deixar na descrição. Esse arquivo todinho montado. Como se fosse novo. Ou melhor. Como se ele não tivesse sido criado. Se você pegar o arquivo de configuração. Que não tivesse sido criado. Você vai ter que copiar. E colar todas essas opções. No DNS Mask.conf. E criar um DNS Mask.conf. No meu caso. Como o DNS Mask. Já existe. DNS Mask.conf. Já existe. Eu vou simplesmente localizar. As opções que eu quero alterar. Nesse arquivo de configuração. E. Adiciono as informações que eu quero aqui. Então. Muito bem. Vamos então a configuração DNS Mask. A primeira coisa então. Que ele vai pedir. É o DHCP Option. Que é igual a 3. Eu vou copiar essa linha. Se eu for localizar o arquivo. Ou melhor. Se eu for localizando os itens. Que ele já existe. Eu. Digito barra. E. Colo. A informação. E enter. Ele vai me localizar. Exatamente a opção que eu pedi. No caso aqui. DHCP Option. Igual a 3. Então vamos ver o que ele faz. É o endereço do gateway. Com a opção. Igual a 3. Então é o endereço do gateway. No meu caso. É o 92.68.1.1. Para editar esse arquivo. Aperte a tecla. Insert. Edite. A informação. No caso aqui. Eu estou preenchendo. Por colar. Mas você vai ter que digitar. E manualmente. Se não tiver a opção. Colar. E copiar. E colar. Descomenta a linha. Ela vai ficar dessa forma aqui. Vou dar um ESC. Dois pontos. WQ. Para gravar e sair. Gravando e saindo. Você tem essa opção aqui. De salvar. E sair. A segunda opção. É. Eu vou ter que editar. Então eu vou procurar. Essa linha aqui. De baixo. Que tem. Eu editei essa aqui de cima. Tá. Option 3. Eu vou editar essa aqui. Na verdade. Eu vou adicionar. Informações. No caso aqui. Eu vou digitar. A informação. Igual a. 6. Vírgula. 192. 68. 1. 2. No meu caso. Aqui é o endereço do DNS. Aqui está 1.2. Só que você vai colocar aqui. O endereço de IP. Do seu servidor DNS. No caso aqui. Eu vou configurar. Então. O DHCP. Desse servidor. E também. Eu vou configurar o DNS. Se eu vou configurar o DNS. Esse aqui. Vai passar então. A responder pelas solicitações de DNS. Então. Eu vou colocar o endereço de IP. Que é atribuído a minha máquina. Que no caso aqui. O endereço. Eu vou abrir aqui. É 192.68.0.10. 0.10. 192.68.0.10. Ah. Certo. E ainda esqueci aqui. Que o meu DHCP Option. Na opção 3. Que é o Gateway. Não é. 1. Aqui é 192.68.0.1. Já não iria funcionar. Se fosse o caso. Se você digitar essas informações erradas. O máximo que ele vai acontecer. É não conectar o cliente. Tá. Então vamos a próxima opção. Qualquer pesquisa reversa. Para o IP privado. RFC 19.18. Não será redirecionado. Para os servidores listados. Em server. No caso aqui. Se você. Adicionar essa informação aqui. Bogus. Privy. Ele não vai redirecionar. Ele não vai fazer uma pesquisa reversa. De um IP privado. Ou seja. Da faixa de IP. 192.16. 8.0.1. Ele não vai fazer essas consultas. De DNS. Então vamos alcançar. Essa opção aqui. Com. Barra. Bogus. Privy. Eu vou sair do modo de edição. Apertando ESC. No caso aqui. Enter. Vou. Inserir. Começar a inserir os dados. Com insert. Descomento essa linha. Bogus. Traço. Privy. Apertar ESC de novo. Pesquisas. Esse aqui no caso. Eu deixei comentado. Porque eu não vou usar. Mas. Caso você queira descomentar. Funciona assim. Pesquisas para o domínio. No caso ali. Que é o meu nome. Não serão encaminhadas. Para os servidores listados em server. Depois eu vou mostrar a opção server. Que é essa aqui de baixo. Que é o servidor DNS. Então. Aqui eu deixei. Comentado. Porque eu não vou usar essa opção. No caso. Todas as pesquisas. Que vão para esse domínio. Eles não vão. Não vão. Ser pesquisados. No servidor remotamente. Eles vão ser pesquisados. No servidor local. Adiciona automaticamente. O domínio. No caso. O meu nome. Em nome de máquinas simples. Por exemplo. Desk 01. Será completado com. Desk 01. O nome de domínio. Então aqui. Temos a opção. Expand host. Que ela funciona dessa forma. Como está explicado ali. Ela vai adicionar. Ao domínio. Um subdomínio. No caso. Esse computador. Vai ser o subdomínio do domínio. Então. Ele adiciona automaticamente. Aperta a barra aqui. De novo. Vou localizar. Pela linha. Expand. Traço host. Insert. Para começar. A descomentar. Descomento. Esk. E voltamos. A edição. No caso aqui. Você vai adicionando. Essas informações. Não é necessário. Nem apertar. Esk. Mas. Ou melhor. É necessário apertar. Esk. Para. Procurar os dados. No caso. Mas. Bom. Essa gerência aqui. Do aplicativo. De edição de texto. Você deve saber. Deve ter uma familiar. Lida. Uma familiaridade com ele. Enfim. Vamos então. A próxima opção. Essa aqui. Eu deixei comentada. Porque ela. É opcional. Procura. Neste domínio. Por nome de máquina. Simples. Hostname. Então. O domain. Vai ser igual. Ao nome de máquina. No caso. Aqui. Eu não vou usar. Faz o próprio. DNS. Utilizar o próprio. Cache. Ao invés de caminhar. Pro servidor DNS. No caso aqui. Eu não vou deixar. O listing address. Habilitado. Para 127.0.0.1. Porque ele vai ficar. Ouvindo. Nessa. Nessa. É. Nesse endereço. No caso aqui. A informação está errada. Na verdade. Isso aqui. Não vai ser. Direcionado a um cache. Isso aqui. Ele vai ser. É. Na verdade. É como se fosse. Ali. Como ele explicou. Mas na verdade. Assim. Se eu usar. Lista address. E endereço de IP aqui. Ele vai só. Ouvir. Aquela interface. Ou aquele endereço de IP. Que você colocar aqui. Por exemplo. No caso aqui. É 127.0.0.1. Então ele não vai encaminhar. Na rede local. Se você estiver. Atribuindo. Para um computador. Você pode. Descomentar. Essa linha. Por exemplo. Mas se você estiver. Atribuindo. Esse endereço. Esse servidor DNS. Para vários computadores. Ou para dois. Ou mais. Então você. Não comenta. Você não descomenta. Essa linha. Deixa essa linha. Desabilitada. Porque vai ser necessário. Configurar. Isso. É. Se você. Por exemplo. Tiver uma rede de computadores. E quiser atribuir. Esse servidor DNS. Com. Esse. Enfim. Esse servidor. Com esse endereço de IP. A próxima linha. É. Servidor DNS. Consultado. Caso o cache local. Não conheça o domínio solicitado. Para cadastrar um outro servidor. Basta adicionar outra linha. Em server. São. Servidores de DNS. Que ele vai buscar. Remotamente. A informação. Por exemplo. Aqui eu estou usando. O servidor do Google. Então ele vai. Em vez de procurar. Por exemplo. Para um. Enfim. Para um outro servidor. Ou coisa do tipo. Armazenar. Local. Ele vai buscar. Os domínios da internet. Ou seja. Do servidor do Google. No meu caso. Você pode usar. Qualquer outro servidor aqui. Mas eu vou usar. De exemplo. Do Google. Porque é o mais fácil. Para a gente fazer a configuração. Então. Eu vou localizar. No arquivo de configuração. A linha server. Colar. Temos aqui. Vários servers. Não é verdade? Então. Aqui. Como ele. Tem algumas coisas. É. Completadas. Aqui. Eu vou adicionar. Linha server. Com insert. Vou copiar. Essas duas linhas. Aqui. Contra o C. E vou colar. Aqui. Ela vai ficar assim. Então. Server. Igual. A 8.8.8.8.8. E server. Igual. A 8.8.4.4. Perfeito. Define o range de IPs. E o tempo de concessão. Da configuração. Essa linha. Vai definir o range. De IPs. Distribuído. Via servidor DHCP. Então. Eu vou pegar essa linha. Copiar. Eu vou copiar. Só esse iniciozinho. Aqui. Para pesquisar. Então. Barra. Colar. DHCP. Traço range. Igual. Localizei a linha. Aqui. Então. Eu vou apertar. Insert. Descomentar. A minha linha. Vai ficar assim. DHCP. Traço range. Igual a. 192. 168.0. 0.50. Então. Aqui. Vai ser o primeiro IP. Da rede. Vírgula. 192.168.0. 0.150. Meu. Último IP. Da rede. Da faixa. No caso. Do range. De IPs. E. Cada concessão. Vai ter 12 horas. No meu caso. Aqui. Eu vou colocar. Uma concessão. De maior tempo. Eu posso colocar. Aqui. Por exemplo. 48 horas. Que são. Dois dias. De concessão. Ou. Isso aqui. É opcional. Tá. Ou melhor. Isso aqui. Vai da sua configuração. Da mesma forma. Que os endereços de IP. Isso aqui. Vai da sua configuração. Muito bem. Próxima opção. É. Máximo de. Concessões. Se omitido. Ele usa o valor. De 150 concessões. No meu caso. Aqui. Eu vou usar. 250 concessões. Então. Vou. Apertar. A barra. E vou pesquisar. Pela linha. DHCP. Traço. Lise. Traço. Max. Igual. Insert. Para começar. A inserir os dados. Descomento a linha. E vou colocar. Aqui. 250. Ok. Coloquei essa informação. Essa informação aqui. Ela está descomentada. Por quê? Porque. Essa linha aqui. Ela vai atribuir. Por MAC address. O endereço de IP fixo. Para a máquina. Por exemplo. Eu coloco a opção aqui. DHCP. Traço. Host. Igual. A. Esse endereço MAC. Vai ficar. Sempre. Com o mesmo endereço de IP. Que no caso aqui. É um 92.68.1.30. No exemplo. No caso aqui. Seria 0.30. No meu exemplo. Enfim. Aí no caso. Você adequa. A sua realidade. Para isso aqui. Na rede. Mas. É uma opção. Do. Do DHCP. Atribuir IP fixo. Por MAC address. Por endereço. MAC. Foram essas configurações. Aqui. Então. No caso aqui. Do DHCP. Agora vamos. As configurações. Do DNS. O arquivo de configuração. Com o endereço. De servidor DNS. Externo. É necessário. Setar. Nos arquivos. De configuração. A opção. De. Arquivo. No caso. O resolve. Ponto. Conf. Aqui. Eu botei. Resolve. Ponto. Porque. Os arquivos. Antigos. Antigamente. Tinha que. Criar um arquivo. E fazer um novo. Agora não. Agora no CentOS 7.2. Não é necessário. Eu vou fazer da seguinte forma. Vou pesquisar pelo resolve. Traço file. Com barra. Colar a opção. Está aqui. Resolve. Traço file. Vou apertar insert. Descomentar essa linha. E no final aqui. Eu vou atribuir. Para o arquivo de configuração. Está aqui no exemplo mesmo. Vou copiar essa informação. E vou colar. Aqui eu coloco. O resolve. Traço file. Igual a. Barra. Etc. Barra. Resolve. .conf Vou dar esc. Aqui. Para continuar a edição. Interface exclusiva. Ser usada. Para a saída de dados. Do servidor DNS. Se eu colocar. Interface. Igual a. ETH0. No caso aqui. Antigamente. A gente colocava. ETH0. Mas. No 7.2. É. NP0. S17. Se eu colocar. ETH0. Ou. NP0. S17. O servidor DNS. Desse servidor DNS. Ele vai ser. No caso. Ele vai começar. A ouvir. Apenas. Aquela interface. Setada. Na configuração. Por exemplo. Se eu quero. Que o servidor DNS. Resolva. Apenas. Por ETH0. E não. Por ETH1. Então. Eu coloco. ETH0. Clientes. Que tentarem. Se conectar. Via. Placa de rede. ETH1. Não conseguirão. Conexão. Apenas. Os clientes. Que estão. ETH0. Então. Eu deixo. Isso aqui. Comentado. Porque eu não. Necessito. Dessa opção. Se. Essa opção. Estiver. Descomentada. Ou que você. Descomentar. A opção. De baixo. Escuta. Apenas. As interfaces. Listadas. Acima. É necessário. Descomentar. Também. Esta linha. Se você. Não. Descomentou. A de cima. Não. Descomente. Bind. Traço. Interfaces. A opção. Então. Que eu vou configurar. Próxima. Tamanho do cache. Para armazenamento. Do registro. De zona. De dns. Eu quero que esse servidor. Seja um servidor de cache. Para caso ele tenha os dados de dns em cache. Não precise fazer novas consultas. Para os servidores do google. Para os servidores na internet. Então eu coloco. A opção de cache. Traço. Igual a um valor. No caso ali. Dez mil. Vou procurar. Pela opção. Aqui. Barra. Cache. Traço. Igual. Ali no caso. Tem cento e cinquenta. Vou. Apertar. Insert. Descomentar a linha. E vou colocar na opção aqui. Dez. Zero. 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 Para aumentar. Fazer um cache maior. Próxima opção. Do arquivo de configuração. Ele consulta. Estritamente a lista. Na ordem de cima para baixo. Digamos assim. Que eu coloquei aqui. No arquivo de configuração. De. Do sistema. Eu coloquei a ordem. Por exemplo. Eu coloquei o servidor do Google. Em 8.8.8.8.8. O primeiro. No segundo. 8.8.4.4. Se eu quero. Que. Os servidores de DNS. Sejam consultados. De cima para baixo. Ou seja. De 8.8.8.8.8. Para 8.8.4.4. Então. Eu coloco. Essa opção. Aqui. No meu. Arquivo de configuração. Que é. Street. Traço. Order. Esse. Strict. Traço. Order. Ele vai me. Ele vai me consultar. Apenas de cima para baixo. Do primeiro. Ao último. Ao último. Servidor DNS. Na internet. Apertar. Enter. Strict. Order. Insert. Descomento. A linha. Diretiva. Removida. Na atualização. Essa diretiva. Aqui. Ela não existe mais. Vamos procurar. No arquivo de configuração. No caso. Da versão. 6.7. Do CentOS. Esse arquivo. Aqui. Essa linha. Ela existia. Agora. Ela não existe mais. Mesma coisa. A diretiva. De. Rebind. Local. Rojo. Ok. Também. Foi removida. Nessa versão. Não é necessário. Fazer essas configurações. Mas é apenas. Para demonstração. A limpeza de cache. Ao atualizar. Ao fazer reload. No serviço. Também foi removida. Se você não quiser. Desativar o cache. Nulo. Ou vazio. Você descomenta. Essa linha aqui. No caso aqui. Ele vai negar. Os caches. Que estão vazios. Por exemplo. Se eu fizer uma consulta. Num servidor DNS. Que ele não esteja. Que ele esteja vazio. Aí ele não vai fazer. Essa consulta. Novamente. Então. Vou descomentar. Esta linha. E por fim. Se eu quiser. Ativar o log. Em formato. Debug. Eu descomento. A linha. Traço. Carries. Se eu quiser. Fazer um debug. Desse servidor. Por exemplo. Aí todas as. Opções de log. Que são. Para debug. Para fazer. Auditorias. Entre outras coisas. Vai ser ativo. Com essa linha aqui. Log. Traço. Carries. Apertar. Esc. Dois pontos. W. Para gravar. Todas as alterações. E sair do arquivo. De configuração. Vou. Agora. Digitar o seguinte. Comando. CHK. Config. DNS. Mask. On. Para ativar o serviço. Durante o boot. Ele. Ele vai criar um link simbólico. Para. Systemd. Para ele. Iniciar. Durante o boot. Service. DNS. Mask. Restart. Para. Restartar o serviço. Ou iniciar. Start. Enfim. Tanto faz. E. Agora. Eu confirmo. Se o. DHCP. E o DNS. Estão funcionando. Na minha rede. Com o comando. Netstat. Traço. Natap. Vamos ver a lista de. É. No caso. Servidores. Que temos aqui. Veja que aqui. Temos. O. 53. DNS. Mask. Com. Ou igual a 53. Vamos aqui. A lista. Mais um aqui. 53. No caso. Do DNS. Ele também. Está ouvindo aqui. Na porta. 67. Porta. 53. É isso. Vamos confirmar. 53. E. Aqui. Na 53. Também. Feito tudo isso. Agora então. Vamos testar no cliente. Ah. Antes. Uma coisa. É. É necessário. Também. Configurar. O firewall. Firewall. Do seu sistema. Para liberar. A porta. 67. E a porta. 53. No caso. Eu vou então. Desativar o meu. Servidor. O meu. Firewall. No caso. Porque. Esse firewall. Eu ainda não configurei. Então. Service. Firewall. De. Stop. É apenas. Para demonstração. Mas. No seu caso. Você vai configurar. O firewall. De. Ou firewall. De. Para liberar. A porta. 53. O dp. E 67. O dp. Muito bem. Agora então. Eu vou fazer. A configuração. Do cliente. Desse servidor. DNS. E desse servidor. DHCP. Agora então. Estou iniciando. Aqui. O meu cliente. Windows. Para esse servidor. DHCP. E uma informação. Que eu gostaria. De passar. Ou melhor. Duas informações. Que. Além do firewall. Que é necessário. Configurar. Com as portas. 53. 67. É necessário. Também. Que no caso. Que eu desativei. Temporariamente. Apenas. Para testes. Mas. No caso. De servidores de produção. Você vai ter que. Obrigatoriamente. Fazer a configuração. Do firewall. Porém. Aqui no caso. Eu fiz temporário. Porque. Preciso fazer rapidamente. Essa configuração. No caso. Aqui eu estou usando. Cliente Windows. Server 2008. Aqui. Mas. Isso serve para. Qualquer cliente. Ou Linux. Estando dentro. Da mesma rede. É claro. Enquanto ele inicia aqui. Eu também preciso falar. Que. Caso. O serviço. Ou servidor de HCP. Não funcione. De imediato. É necessário. Fazer uma configuração. Ou melhor. É necessário. Reiniciar. O servidor. Caso. De algum conflito. De porta. Alguma coisa do tipo. É necessário. Reiniciar o servidor. Verificar. Se não há. Nenhum outro serviço. Ocupando a porta 53. E a porta 67. E. Iniciar o serviço. Iniciar o servidor. E o serviço. Normalmente. Só depois disso. É que é necessário. É que. Pode-se fazer o teste. No cliente. Fechar isso aqui. Muito bem. Aqui no caso. Desse servidor. Ele já fez. Ele já pegou. O endereço de IP. Automaticamente. Aqui. Vamos dar uma olhada. Então. Aqui eu tenho. IP. Config. Barra. Ao. Para. Pegar todas as informações. Aqui temos. O servidor de IPv4. Que é 192.68.0.71. Que foi um dos endereços de IP. Distribuído pelo servidor de DHCP. A. Máscara. E aqui a gente tem. A concessão obtida. Hoje. No caso. Primeiro de Março. Hoje que eu estou gravando o vídeo. Obviamente. E. Ela só vai expirar. Dia 3. Lembram que naquela. Naquela configuração. Eu coloquei o DHCP. O DHCP. Para. Expirar a concessão. Depois de 48 horas. Então. Ela vai expirar. A concessão. Depois de 48 horas. Como você pode ver aqui. Aí no caso. Aqui a gente tem. O Gator padrão. Que é o 92.18.0.1. O servidor DHCP. Que é o 92.68.0.10. E um dos servidores de DNS. Que é o 92.68.0.10. Vamos fazer então. Uma consulta de DHCP. No caso aqui. Eu vou então. Ditar ipconfig. Barra. Release. E. Renew. Ele pegou. O endereço de IP. Do servidor de DHCP. Vamos fazer a consulta de DNS. Com. LUCAP. Fazendo a consulta. Então. Para o endereço. www.google.com.br Para o endereço. RCBS.Listain2.myradio.com Para o endereço. RadioCBS.Casper.fm Então. Aí estão. Os endereços. Sendo. Recebidos. Ou sendo. Enfim. Sendo resolvidos. Em 192.168.0.10. Como você pode ver aqui. Muito bem. Dadas as dicas. Era isso então. Você que gostaria de fazer. Essa configuração do DNS mask. Eram essas as dicas. E. Até a próxima. E.